Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao novo quadro do canal! É agora a hashtag Tudo dá um vídeo! Pois é, eu resolvi trazer um tipo de conteúdo aqui diferente pra vocês, falando um pouco mais sobre a minha vida, sobre o meu dia-a-dia, coisas que acontecem que eu posto no meu Instagram e que dá um vídeo, né, gente? Então agora as pessoas precisam se preocupar com o que elas fazem comigo, porque se der um vídeo eu vou gravar! Ai, porque eu não vou segurar a minha língua mais, não! Chega! Agora, cansei! Vou falar mesmo! Eu não tô aqui pra contar história, então qual que é o problema de eu contar a minha, né? Bom, gente, hoje eu vim contar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, né? O que aconteceu comigo? Aqui em Goiânia, sou de Goiânia e Goiás, tem feira todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem feira também, em vários bairros diferentes. Eu tava com muita fome e convidei minha mãe pra poder ir na feira junto com os meus irmãos, eu adoro comer assim um pastelzinho que em Goiânia tem jantinha que é um prato típico daqui, sabe? Enfim, a gente foi pra jantinha e lá estávamos nós o Adam já tinha jantado e ele tava resmungando o tempo inteiro e a gente tava tentando comer tava eu, minha mãe, o meu irmão de 12 anos e o meu irmão mais velho de 27 e aí o Adam resmungando e ele e levantava e sentava e colocava uma na boca e dava uma comidinha e o menino resmungando, resmungando e o que foi, meu filho, o que que foi? Ele tinha uma mesa do lado e a mulher ficava assim o tempo inteiro, sabe? ela virava e ela olhava com aquela cara tipo, nossa, esse menino vai parar de chorar nossa, que chato nossa, cala a boca desse menino ela não falou mas o olhar dela era isso e eu como mãe tava ficando incomodada, né? do Adam tá incomodando outras pessoas mas, cara, ele é uma criança de 10 meses que não sabe falar então ele só sabe pedir as coisas resmungando e chorando a gente que tem que ele tentar adivinhar o que que era enfim, a mulher que tava na mesa do lado tava cheia de gente aí elas viravam, né? a mulher virou e falou assim ai, nossa, por isso que me perguntaram se eu prefiro ser mãe ou ser madrinha eu prefiro mil vezes ser madrinha porque chorou, devolve pra mãe na hora, eu fiquei tão estressada tão nervosa que eu virei pra minha mãe falei assim nossa, como tem gente desnecessária, né? aí as duas já olharam assim minha mãe, o que que foi? eu falei essas mulheres aqui do lado nossa, elas tão incomodadas porque o Adam tá chorando não sabe que ele é uma criança, não? e as duas ficaram com vergonha por quê? eu acho que elas não esperavam que eu fosse ter essa reação, né? e eu comecei a falar nossa, sem noção a criança não tem como pedir e tal enfim acabei mudando de assunto as mulheres pararam de rir de ficar olhando pra minha mesa terminaram de comer pagaram a conta e foram embora não, detalhe antes disso tem o detalhe na hora que eu calei a minha boca sabe? que eu fui mudar de assunto chega ai, você é a Paula te sigo no Instagram tira uma foto comigo e eu oi, tudo bem? a barraqueira aí eu levantei tirei uma foto e as mulheres ficam só olhando pra minha cara sabe? aí a menina foi embora elas terminaram de comer pagaram a conta e foram embora e lá fui eu postar pro meu Instagram isso por quê, gente? porque eu sou barraqueira acho que quanto mais tempo passa mais ou menos que eu sou barraqueira mesmo mas é instinto de mãe né? eu fiz isso por quê? eu vou ficar deixando falar do meu filho e aí eu vim ler um pouquinho dos comentários das minhas seguidoras pra vocês, né? olha só que legal vamos lá ó aquele ditado, né? me dá um tapa na cara mas não mexe com a minha cria te entendo com certeza absoluta meu filho mexeu com meu filho mexeu duas vezes comigo tem tanta gente sem noção ah, concordo com você, amiga mexeu com seu filho, mulher? mete bronca mesmo mete o mesmo quem é a mãe que é assim também? qual é a mãe que não é assim, né? a outra segura sua emoção você é figura pública as pessoas amam cancelar as outras pessoas na internet kkkkk brincadeira à parte você tem que ser você mesmo levar desaforo pra casa jamais é verdade, gente sou uma figura pública mas também não sou de ferro né? e assim foi o fogo da emoção foi o calor da emoção ai meu Deus do céu depois eu fiquei pensando nisso será que eu tenho que dar uma segurada na emoção ou eu tenho que ser eu mesma? o que vocês acham? a outra eu ainda falaria os incomodados que se retirem faltou essa faltou essa mas da próxima eu vou falar kkkkkkk tá certíssima esse povo que não tem filho querendo adaptar com a vida alheia AFS é isso, gente mãe que é mãe entende outras mães entende quando a criança tá chorando sabe? às vezes faz é dar uma uma palavra de solidariedade ali de amizade de calmaria pra mãe não ficar olhando com a cara de deboche sabe? acho que mãe entende muito mãe mesmo também sou assim e ainda sou extremamente debochada até tento me segurar mas não consigo é, eu fui ali no meu limite mas eu acredito que é só isso mesmo eu não sei se eu passasse disso talvez fosse se elas também tivessem passado disso a outra falou madrinha coitada da mãe que acha que pode contar com ela e coitada do filho com uma mãe dessa tem gente que parece que já nasceu adulto beirando a velhice não é possível o que ela quis dizer é é que um dia você também foi criança né? então você tem que que ser educada com outras crianças e assim cada um com a sua experiência de madrinha né? da próxima vez fala assim olha mãe a Dondoca nasceu de chacadeira nunca foi criança antes essa jumenta afiodeio pessoas assim tem que falar mesmo amo tu um beijo pra você linda certeza que depois vão procurar seu insta paulabalt eu podia ter gritado arroba paulabalt ainda vou postar nos meus stories pra fechar com chave de ouro sim Paulinha também sou barraqueira também sou barraqueira principalmente quando se trata dos filhos beijos um beijo pra você Eliane e a outra falou você ainda pegou leve kkkk cadê? só tem mais duas ela tentou te fazer raiva e conseguiu mas mal sabia ela que tava fazendo raiva em outra barraqueira ou seja ela era barraqueira e se meteu com outra barraqueira com a casa não era eu né? kkkk a melhor amei errada você não tá uma coisa a pensar ai não vou querer filhos e não sei o que mas quando a criança chora você tem que entender e se tá incomodado então muda de lugar é isso eu amei eu amo ser apoiada pelos meus seguidores eu fiquei feliz que eu fui barraqueira mas que as mães me entendem porque eu sou gente como a gente também e que é isso mexeu com meu filho mexeu com medo duas vezes você quer me deixar com raiva mexe com meu filho quer dizer acho que pra deixar qualquer mãe com raiva é só mexer com o filho dela né? mas deixa nos comentários se você também seria barraqueira o que você falaria ou faria numa situação dessa? você também teria uma reação? você mudaria de lugar? você fica incomodada? você ia falar também igual falar não tiveram medo de falar pra você? você também responderia? deixa aí nos comentários e se vocês gostaram desse tipo de vídeo se vocês gostaram desse tipo de conteúdo deixa nos comentários também que eu vou trazer mais vídeos assim pra vocês pelo menos uma vez na semana e também me segue lá no Instagram tá bom? que como eu vou começar a usar coisas que acontecem no Instagram aqui no canal então pode ser que você saia aqui também fechou? um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí